Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu e hoje é o grande dia de falar como foi nossa experiência usando a televisão 32 polegadas da TCL com Android TV durante alguns dias. Eu comprei essa televisão na Amazon, link na descrição, já fiz unboxing aqui mostrando toda ela em detalhes pra você, tá aqui no card o vídeo, e também fizemos o vídeo ligando pela primeira vez, televisão 32 polegadas da TCL, tá aqui no card também, no ligando pela primeira vez a gente fez a configuração, mostrei pra vocês toda a configuração dessa televisão, foi bem tranquilo, ela vem com Android TV, então ela acompanha todos os aplicativos HBO Max, Disney Plus, Netflix, Amazon Prime Video, Paramount Plus, YouTube, Pluto TV, tem tudo. Todos os serviços de streaming hoje ativos no Brasil tem nessa TV, DirecTV Go tem tudo. Então agora eu vou falar pra vocês tudo que eu gostei e não gostei nela, então vem comigo e vamos que vamos. Um dos pontos que eu mais gostei dessa TV é que apesar dela ser uma televisão extremamente barata e que tem um ótimo custo-benefício, ela não economizou no controle. Sim, ela é uma televisão barata, uma das mais baratas hoje à venda do Brasil, e tem muita qualidade. E o controle é surpreendente, porque ele é Bluetooth, então você consegue usar ele debaixo das cobertas, até estando em outro quarto você consegue usar, porque ele não é infravermelho, ele é Bluetooth. E sendo Bluetooth, ele tem microfone pra você fazer consultas ou pedir pra abrir aplicativos. Então como tem Android TV, tem assistente do Google, então você clica ali e bota vai chover amanhã, e ela diz pra vocês vai chover amanhã, ou abrir Netflix, ou assistir tal coisa. Então tudo pelo controle, você simplesmente clica aqui no assistente, nesse aqui redondinho, aqui colorido, você clica e fala abrir Netflix, ou vai chover amanhã. Então isso é muito legal, porque você tem uma televisão e uma assistente virtual junto, tudo numa coisa só, numa televisão que tem um ótimo preço. E além de ser um controle muito útil e bem interessante, um dos melhores do mercado, ele também é bem sucinto, você tem poucos botões e é muito tranquilo você entender o que cada botão faz. Não é um controle difícil, ele é um controle pequeno e tranquilo de usar. Olha só, todos os botões. Desligar, configurações, ir pra home, ir pros lados, o ok, tem ali pra abrir as opções, voltar, mudar os HDMs, volume, assistente, canais, os botões Netflix, Globo Play e assistente e tudo mais. Então assim, é um controle bem fácil, é muito tranquilo de usar. Agora eu vou mostrar um pouquinho do sistema operacional, ela tem Android TV, e por ter Android TV, como eu já falei no começo, ela tem todos os serviços de streaming ativos hoje no Brasil, então, Plutv, Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, YouTube, e dá pra você baixar outros. Esses aqui foram os que eu baixei, que eu gosto e que eu uso, tá? Então, Plutv eu gosto bastante porque ele é 100% gratuito. Aqui embaixo você consegue personalizar todos os atalhos, então eu deixei só a Netflix, que daí você consegue, por exemplo, ver alguns destaques do dia. Aqui deixei a HBO Max, que é um lançamento no Brasil, né? Um serviço novo que eu tô gostando bastante, então ele também mostra alguns dos destaques aqui. Tem Plutv, que eu deixei também, tem Globoplay, né? E tudo mais. Aqui na Plutv, quando você passa, ele dá o autoplay sozinho. E aqui embaixo ele mostra ali o TCL Channel, que daí tem algumas recomendações de aplicativos pra você baixar, além dos que eu já baixei, então tem Telecine Play, Direct TV Go, que eu gosto bastante, é a TV fechada, legalizada via streaming, Vivo Play, Lock, Spotify, YouTube Kids, Deezer, e tem muito, tem até jogos, tá? Vocês podem baixar até jogos nessa televisão. Tem o Lock aqui embaixo, o YouTube, então assim, ó, é muito legal que você consegue deixar a televisão. Se você quiser tirar todos esses atalhos, deixar ela limpa, só com os atalhos ali de cima, você consegue. Se você quiser, deixa só aqui. E você também pode, por exemplo, ah, eu quero tirar a Plutv daqui. Ó, remover dos favoritos. Pronto, acabou. Não tem mais Plutv. E aqui, eu gostei também bastante aqui em cima, olha só, que ela tem aceleração do sistema. Então, você consegue automaticamente pedir pra ela executar uma limpeza no sistema. Ali embaixo, ó, já tá fazendo a limpeza e tá verificando. Ela tá fazendo uma limpeza na memória RAM de tudo que tá aberto, e aí deixa a televisão 100% otimizada e veloz, né? Então, isso eu gostei bastante. De ponto ruim nessa televisão, só aconteceu nos nossos testes, só uma vez ela travou, que foi durante uma atualização da Netflix. A gente desligou e ligou de novo, e ela voltou ao normal. Outro ponto negativo é que a imagem dela, por ser 32 polegadas, todas as televisões 32 polegadas no Brasil são HD, não Full HD. As versões com mais polegadas que 32 são Full HD. Eu vou deixar aqui na descrição o link de onde eu comprei essa, 32 polegadas, e as maiores também lá na Amazon, tá? Que eu gosto muito de comprar na Amazon. As configurações da TV são muito positivas, né? Então, assim, eu vou testar aqui pra mostrar pra vocês. Olha só, vamos fazer um teste do Google Assistente, que eu gosto muito. Então, você só clica aqui, vai chover amanhã. A previsão é de que não chova em Santa Cruz do Sul na segunda. Isso aqui, galera, é... Vai estar parcialmente nublado. A máxima prevista é de 21 e a mínima de 12 graus. Isso aqui, galera, é muito legal. É um baita diferencial pra essa televisão. O único problema que eu vejo é que a primeira vez que você liga a televisão na tomada e vai usar, ele dá uma... Você clica a primeira vez no Assistente, ele dá uma pensada, uma pensada e vai. Então, a primeira vez não é tão fluida. Já depois, vai na hora. Você clica, ó. Cliquei agora, já foi ali, ó. Então, já abriu o Assistente ali, mas eu já vou cancelar, não vou falar nada. Mas você pode pedir pra ele abrir Netflix, Prime Video. Então, dá pra ver tudo. Até notícias você consegue ver via microfone. Então, isso eu achei muito legal. No geral, a televisão fluiu muito bem. Deu poucos engasgos, assim. Mais é quando tá atualizando, que daí, realmente, na hora que tá atualizando, ela pensa, né? Ela usa bastante processamento. Então, os pequenos engasgos que eu senti nela foi mais nesses momentos. A Pluto TV, que é um aplicativo que, geralmente, é bem pesado. Em outras TVs, a gente já viu dar umas travadinhas. Aqui, fluiu muito bem. Então, aí, eu tô abrindo agora o aplicativo pra vocês verem. Ele é 100% gratuito. Eu gosto bastante. Em todos os testes de televisão, eu uso ele pra mostrar. Então, assim, aqui vocês vão conseguir ver, ó, Nick Classico. Desenhos de quando eu era pequeno passam. Então, é muito legal. Tem canal de filme, tem tudo. E é 100% gratuito. Então, isso é muito, muito legal mesmo. Então, no geral, a televisão tá aprovadíssima. O preço dela é ótimo. E vale muito, muito a pena mesmo. Aqui na Pluto TV, por exemplo, você pode ir passando os canais. Então, tem canal de mistério, de filme, de comédia, de suspense, Masterchef. Tem de tudo. Então, essa televisão realmente é muito boa. Ponto alto dela é o controle. Ter todos os aplicativos, né? Ter todos os serviços de streaming do Brasil que, por exemplo, eu tenho televisão da LG aqui que até hoje não chegou a Paramount Plus ou a Pluto TV. Nessa aqui já tem tudo. Então, isso é um baita ponto positivo. Eu gostei bastante. Nota praticamente 10. Só as informações que eu já falei, né? Que a imagem é HD. Então, se você vai usar ela muito próxima de você, você vai perceber que ela não é Full HD. Mas não é assim, ó. Que nem agora. Você tá vendo a imagem. Daqui onde eu tô, eu não percebo que a imagem não é Full HD. Você passa despercebido. Só se você vai usar ela como monitor, alguma coisa assim. Que daí você vai ficar muito próximo. E aí você vai perceber que ela é HD. Mas isso é normal do mercado. No Brasil, todas as TVs desse tamanho são HD. Então, de resto, ela é muito boa. O sistema operacional é muito, muito bom. E a gente recomenda. Os nossos testes aqui, ela se saiu muito bem. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Esse foi o vídeo de opinião sobre a nossa nova televisão TCL de 32 polegadas com Android TV. Televisão tá aprovada. Link de onde comprei tá aqui embaixo. Não se esqueça de assistir os nossos outros testes de outras televisões. Então, vai aí no canal. Se inscreva pra não perder. Sai vídeo todo dia avaliando algum produto aqui no Doutro Mundo. Um forte abraço. Espero que vocês tenham gostado. E até amanhã. Fui!